Olá, meninas, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, que tá um pouquinho torta, hein? Pronto. Meninas, hoje eu vou tá ensinando pra vocês, tá? Primeiramente, eu quero deixar um beijo pra todas as meninas lá do meu grupo, tá? Todos vocês que são inscritos aqui no meu canal, um beijo, aquele abraço da sua professora, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Gente, olha, muitos não conhecem a termolina leitosa, certo? Hoje eu vou tá ensinando pra vocês como vocês fazerem a caseira, tá, meninas? Muitas de nós não encontramos esse produto no comércio pra comprar, tá? Muitas não têm condições de comprar, então, eu sempre procuro dar dicas aqui a vocês, meninas, de como vocês fazerem o seu próprio material, tá? Em casa, pra o seu próprio uso, e vocês fazem na quantia que vocês precisarem aí pra tá trabalhando, tá bom? Então, olha, a termolina leitosa, ela vai precisar de 50 ml de água, tá? Água aqui, esse copinho é de 100 ml, então a metade é 50 ml de água, tá? E 50 ml do álcool, certo? Álcool líquido, não serve o álcool em gel. E 100 ml da cola branca PVA. Aquela cola escolar, ela é bem ralinha, aquela dali não serve, tá, gente? Tem que ser uma cola de boa qualidade, como essa daqui, extra forte base PVA, tá? Então, procurem usar essa daqui, certo? Vamos precisar, olha, de um potinho, tá? Que ele seja assim, ó, pra vedar bem, certo? Porque como vai álcool aqui na nossa termolina, você precisa usar pra guardar um vidrinho assim, pode ser até aqueles de plástico também, que seja uma tampa que vede bastante pra que o álcool não evapore, tá bom, meninas? E vamos precisar de palitinhos de sorvete pra gente tá fazendo a nossa misturinha, certo? Meninas, pra que que serve a termolina leitosa, né? A termolina leitosa é um tipo, meninas, de hipermeabilizante, um verniz pra tecido, tá? Serve também pra vocês fazerem papietagem, decopagem, mas pra usar em tecido é um ótimo produto pra evitar que ele desfie e deixe seu trabalho, é, e deixe o seu tecido ou feltro ou fita de cetim ou gorgurão, tá? É, deixa eles bem durinho, meninas, se vocês estiverem aplicando esse produtinho aqui, tá? Fica bem durinho. E depois, se vocês quiserem também no tecido, vocês aplicam ela, tá? É, dá uma de mão no tecido, deixa secar, depois dá mais outra de mão, tanto na frente do tecido, como atrás. E depois vocês podem tá recortando ele pra fazer os seus trabalhinhos, certo? E ele também serve, meninas, pra endurecer o crochê, tá? Pra quem faz crochê. E, é, aquele macramei, tá? Ela é muito parecida com a goma laca que eu ensinei aqui no canal, pois ela faz o mesmo efeito da goma laca, tá bom, meninas? Ela tem duração, a nossa caseira, ela tem duração de mais ou menos um mês, certo? Porque ela vai água. Se ela não fosse um produto que precisasse usar água, ela teria a mesma durabilidade da termolina ou qualquer outro aqui que eu já ensinei, tá? A industrializada, tá bom? Mas, como vai água, ela dura mais ou menos um mês, tá bom? Escutem bem a explicação que eu dou, meninas, pra vocês. Depois, não tá deixando aí nos comentários coisas que não devem, mensagens que não devem. Perguntando coisas que eu falo no começo e no decorrer do vídeo, tá? Porque tem muitas pessoas que fazem assim no vídeo, adianta o vídeo, não presta atenção no que o professor fala e depois tá perguntando coisas aí que eu já falei no vídeo, tá bom? Então, não pulem o vídeo, não adiantem, certo? E outra coisa, meninas, evitem de deixar nas mensagens que vocês deixam aqui, evitem de deixar aqueles emojis, tá? Que os emojis não tá ajudando a nós, professores, certo? Ele está nos prejudicando, pois tira a monetização do canal, tá bom? Eu peço que vocês só deixem a mensagem. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link pra quem quiser participar do meu grupo do WhatsApp. Meninas, quem entrar no meu grupo do WhatsApp é pra postar os seus trabalhinhos, certo? Não é pra estar se metendo na administração do grupo, porque pra isso tem eu e tem a administradora, a glória, pra tomar conta do grupo. Não quero ninguém se metendo na administração do grupo, nem causando problemas, porque tem pessoas que entram no grupo só pra causar problemas. O grupo não é pra isso, meninas. É pra vocês interagirem, pra vocês postarem os trabalhinhos de vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, que eu já falei demais, né? Uh, cansei. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o vidrinho, tá? Eu vou deixar ele aqui, a termolina, pra vocês verem. Eu coloquei esse adesivo aqui, menina, pra marcar, pra esconder a marca, né? Mas vocês já devem ter notado, né, pela aqui, a embalagem, né? Que é aquela marca bem famosa, que começa com a letra A, tá? E aqui também eu cobri também, certo? Então, aqui, vamos precisar do vidro, já bem esterilizadozinho, menina, vocês lavam, tá? Depois passa um alquinho aqui pra esterilizar, certo? Porque assim vai dar mais durabilidade ao seu produto, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 50 ml de água. 50 ml do álcool, tá? Que é mais ou menos aqui, olha, a metade, a metade do copinho, tá? 50 de água e 50 de álcool, do álcool. Vamos aqui, deixa eu afastar aqui, colocar 100 ml da cola branca. Essa cola, menina, a base de PVA, ela é uma cola muito boa, resistente pra qualquer trabalho aí que vocês fizerem na casa de vocês, tá? E eu tenho que fazer uma força enorme aqui pra essa cola sair, gente. Pronto, saiu. Vamos fechar. E aqui nós vamos colocar os 100 ml de cola aqui dentro. Ó, não vou dar pausa, meninas, tá? Pra mexer, certo? Eu gosto de fazer o trabalhinho tudo aqui pra vocês verem, certo? Como fica. Não gosto de dar pausa e misturar e voltar com o trabalhinho que eu tô fazendo aqui já prontinho, não. Certo? Eu gosto que vocês vejam do começo ao fim como fica. E essa professora fala demais. Ah, é claro que eu tenho que falar, meus amores. Se eu não falar, como é que vocês vão entender, né? Ó, vocês vão mexer bastante, tá? Tenham paciência aí porque eu não vou dar pausa. Você em casa, você vai misturar todos os ingredientes aqui no vidrinho até dissolver todo, toda a sua cola. Não pode deixar ela meia como se fosse uma coalhada, né? Um leite talhado. Vocês sabem como é. Vocês são dona de casa, vocês sabem quando um leite talha, né? E fica aqueles pedacinhos. Então, vocês vão ter que mexer bastante. Se vocês quiserem fazer num vidrinho maior, é só você colocar a tampa aqui e balançar, tá? Balança, balança, balança até dissolver toda a cola, certo? E aqui ela já está prontinha pra... Olha o que eu tô falando, tá vendo? Os pedacinhos da cola, não pode ficar isso aqui, certo? Eu não vou dissolver ela todinha aqui porque eu já tô... Você já sabe como é. Tem que balançar aqui com a colherzinha ou um palitinho de sorvete, né? Até desmanchar todinha a cola, certo? Quando você desmanchar ela todinha, você pode usar aí nos seus trabalhinhos, que eu garanto, meninas, tá? Eu não ensino nada aqui no meu canal sem antes ter feito o teste pra ver se dá certo mesmo, certo? Porque depois eu não quero ninguém aqui vindo no meu canal deixar comentários indevidos aqui embaixo, né? Reclamando que a receitinha não deu certo. Então, eu faço sempre o teste antes, muitos dias ou mês, né? Pra ver se dá certo. Veja o tempo que ela dura, tá bom? Pra poder vir fazer o vídeo aqui pra vocês. Eu gosto tudo bem explicadinho, bem direitinho, tá? Aqui ainda precisa mexer mais um pouquinho, mas vocês já entenderam o que eu falei, certo? Então, aqui depois que você misturou tudinho, bem direitinho, ó. Se você quiser fazer isso aqui, ó. Pode fazer que ainda é melhor, tá? Que ela desmancha melhor. Não precisa passar liquidificador, não. É só você ter a paciência, tá? E dissolver bem a cola, ó. Certo? Aqui, olha, tá vendo? Não tem mais pedaço nela. Ó, certo? Já tá toda dissolvidinha aqui, olha, no vidro, certo? Tá dando pra vocês verem aí que não tem pedaço, certo? Então, aqui está prontinha a sua termolina leitosa, certo? Meninas, quando vocês fizerem qualquer receitinha dessas aqui no meu canal, tá? Vocês procurem sempre botar nos vidrinhos que você guardar, vocês colocam o nome da substância que tem aqui, do produto que tem aqui no vidrinho que você fez e coloca a data pra vocês terem uma noção de quando que ela foi feita, tá? E o tempo de durabilidade. Você coloca a data, você vai saber quanto tempo é que ela dura na sua casa, tá bom? E eu sujei aqui a minha mesinha, mas é cola, não tem nada não. Tá bom, meninas? Então, meninas, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Usem aí no seu trabalho, tá? Outra coisa. Ah, quando eu lavar vai sair? Vai. Mas não vai sair na primeira lavagem. Aqui, quando vocês usarem o seu tecido, principalmente tecido, né? Que a gente gosta, fita de cetim, de gorgurão, que a gente gosta de deixar ela bem durinha pra fazer os nossos trabalhos, né? Pra evitar que o tecido desfie, certo? Quando você lavar, ela vai sair, mas não vai sair na primeira lavagem. Vai ser várias lavagens pra termolina poder sair, certo? Quando ela sair toda, você vai e repete o serviço todo de novo, né? Você vai passar no seu tecido, tá bom? E vai ficar um ótimo resultado, certo? O mesmo jeito que essa daqui sai na lavagem, mas não sai tão fácil. Na primeira lavagem, são várias lavagens pra poder sair essa daqui industrializada. O mesmo acontece com essa daqui, tá bom? Então, meninas, é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!